Tenta, pé, tenta, pé, tenta, pé, tenta As danada aqui do baile, não quer saber de nada Elas quer é só luxar e dá um pau a sentar Eu te banco o dia inteiro, não quero saber de nada Bota a mão no joelhinho Faz carinha de safado Ela me deixa doidinha Essa mina é assanhada Se vai vai danada Se vai vai danada Ele se vai vai danada Se vai vai danada Se vai vai danada As danada aqui do baile, não quer saber de nada Elas querem só luxar e dar uma sentada Eu te banco o dia inteiro, não quero saber de nada Bota a mão no joelhinho, faz carinha de safada Ela me deixa doidinha, essa mina é assanhada Vai, 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 vai Se vai, 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 vai Obrigado.